mas morreu dentro do bloco cirúrgico e aí o destaque do jornal é que isso aconteceu quase 60 dias, ficamos quase dois meses sem homicídio, o último homicídio tinha sido 2 de julho, infelizmente aconteceu mais um aí já. Também destaque aqui para discussões sobre o projeto de compra de cesta de Natal por servidores públicos municipais, que chegou aí e foi mandado pela prefeitura para a Câmara e há algumas discussões sobre o valor, que algumas pessoas estão entendendo que é alto e o secretário Douglas apresenta aqui as suas explicações em relação ao projeto. Também prisão de uma quadrilha que estava se especializando em roubar gado, roubava gado e vendia para açougueiros. E o Galo empatou, deu adeus à Copa do Brasil, Cruzeiro infelizmente perdeu, também deu adeus à Copa do Brasil. Reunião do Conselho Estadual de Política Cultural é o destaque do jornal de sexta-feira, jornal de ontem, e infelizmente por um lado ótimo que aconteceu a reunião do Conselho Estadual de Política Cultural pela primeira vez aqui em Itabira, mas o Diário de Itabira destaca na manchete a pouca participação dos artistas de Itabira no evento com a frase A classe artística ignora a presença da Secretária Estadual de Cultura. Mas aí tem algumas coisas sobre discussões que foram feitas, a participação de quem foi, a gente espera que possa trazer algum fruto positivo aí, essa aproximação entre o município e o estado na área cultural. E discussão sobre o projeto de recolhimento de veículos nas ruas, apresentado na Câmara Municipal, que seria, segundo o representante da polícia, o delegado Paulo Tavares Neto, representante da Polícia Civil, delegado regional, de que essa atribuição não poderia ser assumida por órgãos do município, que é função do DETRAN. Então, seria um projeto ilegal. E uma foto das bocas de lobo que foram trocadas aí pela prefeitura, na rua Gamileira, bairro Hamilton, de 23. E fechando então com o jornal de hoje, a gente aproveita lembrando aqui, eu não trouxe escrito, mas está aqui na cabeça a notícia, a informação também da exposição de orquídeas, acontecendo hoje e amanhã no ginásio poliesportivo, promoção da Sociedade Orquidófila de Itabira. Quem puder participar, com certeza vale a pena. Além de ser muito bonita as flores, o pessoal pode também adquirir, ou para a própria casa, ou para dar um presente, alguma coisa. E vale a pena fazer uma visita na exposição hoje e amanhã no ginásio poliesportivo. O jornal de hoje, então, destaca a onda de assaltos ao comércio de Itabira, presidente da CITA, cobrando da Polícia Militar mais segurança para o comércio em Itabira. Marco Aurélio, presidente da CITA, se reuniu com o comandante do batalhão da Polícia em Itabira, do 26º Batalhão, Júlio Abílio Maria, e pediu que sejam tomadas imediatamente ações para tentar coibir a onda de assaltos que está ocorrendo no comércio de Itabira. destaca aqui o jornal uma proposta de se reativar o Conselho Comunitário de Segurança Pública, o CONCEP, aqui em Itabira. E Itabira ficou de fora, falando aí da Polícia, ficou de fora da distribuição feita pelo Estado de 235 viaturas. foram distribuídas em 235 viaturas pelo governo do Estado para atuar em 30 cidades, 212 motocicletas, Belo Horizonte mais 11 cidades da região metropolitana e central, 18 municípios receberam 23 carros, e apesar da violência em Itabira estar crescendo, Itabira não fez parte dessa distribuição. fechando então, o último destaque aqui de hoje, o jogo do Valério, que acontece hoje às 15h30, fora, não é aqui em Itabira, e também o evento da Prefeitura, onde foram distribuídos kits escolares para pais e alunos da Escola Batistina Pereira, com a presença aí do Prefeito, aconteceu ontem, né, e os materiais foram avaliados aí, o município aderiu a um sistema que chama Aprende Brasil, que é da editora Positivo, considerado material de muito boa qualidade, aí vamos torcer que isso traga bons resultados na nossa educação, das crianças e jovens aí, ok? Então agora chega, né, 10h08, tchauzinho para todo mundo, ficamos aí com o nosso amigo Marcos Gacê Matinal, tchau, tchau.